E aí, galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre PS Plus e sobre Farquay 3 na retrocompatibilidade. Então, vamos lá, galera. Eu não queria falar de uma maneira como se fosse uma piada sobre os jogos da PS Plus. Geralmente, eu não trago vídeos da PS Plus aqui, mas todo mês são jogos medianos para ruins que são dados na PSN Plus. E, cara, está dando muita treta, muita treta. E muitas pessoas que são assinantes da PS Plus, eu estou vendo reclamar no Facebook. Eu curto, como eu falei com vocês já em outros vídeos, eu curto sim, páginas da Sony, da Playstation. Eu sempre curto porque eu gosto de ouvir notícias sobre games, porque eu sou um gamer, eu não importo qual que é a plataforma. Então, eu sempre curto. E eu estou vendo muita pessoa, muitos usuários da PSN xingando a Sony, reclamando de tudo quanto é jeito. Cara, você está sendo humilhante. Enquanto nós, nesse mês, estamos tendo Rising e Some of Home, né? E qual é o outro? É o The Walking Dead e Darksiders. E o outro é o Assassin's Creed Revelations. Eles estão tendo esses jogos aí. Vamos soltar o trailer aqui e vamos dar uma olhada nos jogos que eles estão tendo este mês. Olá, meus amigos, é Clemence aqui com a sua linha de PS Plus para julho de 2017. Ladies e senhores, é fácil dizer que nós coveramos a parte do espectro deste mês com Drawn to Death e Lovers in a Dangerous Space-Time. Vamos começar. Primeiro, uma muito especial para a PS Plus para a PS Plus, Drawn to Death no PS4. Deu o espírito de David Jaffe e a página de um emocionado de um adolescente, e esse out-of-control shooter combina deep team tactics e character abilities, com crazy visuals, e outras coisas que eu realmente não sei dizer em este vídeo. Neste, nós temos Lovers in a Dangerous Space-Time. Team up com a friend, ou lover, de fato, para combinar a força de anti-lovo e rescue todas as capturas de space bunnies. Honestamente, não poderia ter sido um mais perfecto pair de jogos este mês. E é isso, pessoal. Como sempre, membros de PS Plus obtêm acesso ao multiplayer online no PS4, junto com outros benefícios, incluindo jogos gratuitos e descontos exclusivos no Playstation Store. Segue no Playstation Blog para mais detalhes e nos vemos no próximo mês. Esse esquema de retrocompatibilidade, que são dados dois jogos para o One e dois do 360, que também funciona no One. Agora, galera, eu vim também como usuário de gaming, usuário de consoles, eu vim desabafar sobre isso aqui. Eu, como eu já disse várias e várias vezes, eu sim pretendo comprar um PS4 para mim. Mas, cara, não tem como, velho. O serviço, quem conhece, quem não conhece nada de games, quem não conhece nada de games, pode comprar um PS4, pode comprar um Xbox One, que não vai sentir diferença de porra nenhuma. Agora, quem conhece tudo, quem conhece os serviços e tudo mais, cara, não tem como comprar um PS4, velho. A única coisa que mantém, para mim, na minha opinião, como game, como eu já conheço todas as plataformas, então, para mim, a única coisa que faz a diferença no PS4, que, no caso, eu compraria o PS4, são os exclusivos. Isso só, só, porque os serviços são de péssima qualidade. Todo mês são jogos índices, todo mês são jogos medianos para baixo. Eu até reconheço que não tem como dar todo mês jogos bons, porque, igual a assinatura Xbox Live, são 150 por ano. Você recebe, mais ou menos, 50 jogos por ano com esses 150. Cara, 50 jogos por ano vai sair, sei lá, não sei quantos reais que vai dar cada jogo, mas é muito pouco. Então, não tem como todo mês sair jogo bom. É lógico que vai sair jogos medianos, vai sair jogos índices, alguns meses, isso é óbvio. Agora, na Xbox Live, tem exemplo que sim, pode dar jogos bons também, no meio de intercalando, né? Dar um jogo índice, um jogo mais ou menos, e também dar alguns jogos bons no meio da assinatura anual, cara. Isso, cara, na Xbox Live é sensacional. E isso faz eu pensar duas vezes antes de comprar um PS4. Eu estou muito satisfeito com o meu Xbox One. Estou, sim, querendo pegar um PS4 justamente pelos exclusivos, não pelos serviços que são de péssima qualidade. Todo mundo que tem um PS4, eu estou vendo, reclamando por causa dos jogos. Pô, o cara olha, vai lá, olha na Xbox Live, cara. Pô, Rising, tá ligado? Darkseid, Assassin's Creed, The Walking Dead. Aí, pô, fica esperando um jogo bom, vem essas porcaria aí, velho. Pô, eu não quero nem falar que o jogo é ruim, mas, cara, isso não dá, velho, não dá. Ficar jogando esses jogos indie, esses jogos medianos, velho. Isso aqui é jogo, tipo assim, se eu tiver a vontade de jogar, eu vou lá e compro, velho. Agora, dá de graça esses jogos aí, velho, isso é sacanagem. Jogo, sei lá, deve ser R$10, R$10, R$15, R$20 cada jogo desse aí. Pô, Assassin's Creed, velho, sei lá, deve ser uns R$40, R$50. R$10, 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 R$10. Cara, é muito triste a gente ver esse tipo de situação e me faz pensar duas vezes antes de comprar um PS4, esses tipos de serviço. Então, eu espero muito que a Sony melhore esses tipos de serviço, para que sim, no futuro, eu, quando eu comprar um PS4, eu possa estar satisfeito e não estar fazendo um vídeo reclamando da qualidade do serviço, beleza? Então, agora, galera, a outra notícia aqui agora é do Far Cry 3, que acaba de entrar na retrocompatibilidade. Cara, eu sou fanzaço da franquia Far Cry. Eu, na época, não ligava muito para Far Cry, eu joguei mais ou menos o 2 e tal. Mesmo assim, é bacana, eu joguei o 2, mas... Cara, eu cheguei a me apaixonar mesmo pelo 3 e pelo 4, e eu joguei o Blood Dragon também, e estou louco para pegar o Far Cry primal. Esse Far Cry 4, eu joguei ele, se não me engano, 3 ou 4 vezes, de tanto que eu gostei do jogo. O Far Cry 3 eu joguei duas vezes. Cara, é muito foda, é muito lindo, é muito gostoso jogar Far Cry. A única coisa, a única pena do jogo do Far Cry 3, se não me engano, acho que o menu dele está em português, mas ele não é dublado, só isso, cara. Se ele fosse dublado que nem o Far Cry 4, velho, porra, ele seria perfeito. Eu até me arrisco dizer que o Far Cry 3 é até melhor do que o Far Cry 4. O Far Cry 4 é bom pra caralho. Agora, o vilão do Far Cry 3, o Vaz, é sensacional, velho. Ele é muito foda, ele é muito louco. E isso dá um diferencial a mais no Far Cry 3. Então, galera, faça aí como meus amigos aí, eu vou mostrar uma foto aqui de um amigo meu aqui, que é, acabou de entrar na reta, ele já pegou o disco dele lá do 360, já jogou lá no Xbox One dele e já está instalando. Então, para você que tem um disco do 360, é só você colocar no seu Xbox One e jogar o seu Far Cry 3, instalar e jogar com o disco, com o disco do 360 no One. Ou você pode esperar ele entrar na loja, porque eu acho que ele ainda não está na loja, você pode esperar ele entrar na loja e comprar na loja pelo Xbox One, ou pelo 360 mesmo, você compra pelo 360, e depois é só instalar na loja lá pelo One, beleza? Então, é isso aí, galera. Essas são as notícias aí. E é nóis, valeu e fui! Você é um guerreiro. Você é um Rakyat. E aí, você pensou que você tinha o seu dedo no Trigger. Mas eu estou aqui. You hit the ground.